E o céu se abre para que venham derramar de tudo aquilo que estava retido sobre a vida dos homens nessa casa, mulheres, crianças, jovens, adultos, famílias inteiras, que de hoje até o final do ano, nós possamos testemunhar e testificar de tudo aquilo que o Senhor está para derramar sobre nós. Levanta os olhos e veja porque Deus já está fazendo. Ele não vai fazer em 2024, é hoje, é agora, é nesse momento que vai fazer. Não é daqui quatro meses, não é daqui dois meses, é agora, em nome de Jesus. Levanta os olhos e veja.